Olá amigas e amigos, tudo bem? Neste vídeo vou compartilhar todas as informações da nova fritadeira digital da Arno. A fritadeira sem óleo proporciona uma nova maneira de preparar os alimentos no dia a dia dentro de casa, garantindo preparos rápidos, práticos e muito mais saudáveis para toda a família. Por isso, se você quer preparar seus alimentos prediletos de forma mais saudável e segura, vale a pena você assistir esse vídeo até o final, beleza? A nova Airfryer da Arno entrega toda a qualidade que você já conhece com o acabamento, cor e visual exclusivos. Além do design diferenciado, ela possui 4,2 litro, oferece uma potência de 1620 watts, perfeita para o seu dia a dia. Com seu exclusivo sistema de circulação uniforme de ar quente, a fritadeira garante resultados finais muito mais crocantes e saborosos e sem a necessidade de adicionar óleo. Além de um design moderno e requintado que combina com todos os tipos de cozinha, essa fritadeira possui o tamanho ideal para qualquer tipo de preparo. Servindo desde uma porção pequena até aquele almoço com a família. Super robusta e com cesto removível que facilita a limpeza, ela possui 4,2 litros de capacidade e 8 programas predeterminados, que tornam o preparo de suas refeições ainda mais prático e rápido. E melhor, tudo isso de forma automática e em um painel digital super fácil de usar, além de ter números bem grandes e de fácil visualização. Com apenas um clique ela prepara. Batatas fritas, doces, pizza, pães, frango, carne, frutos do mar e peixe. Tudo sem a necessidade de acrescentar óleo e mantendo a crocância dos alimentos. Com o sistema de cronômetro integrado de até 60 minutos, você não precisa ficar perdendo tempo controlando o preparo. Tudo para garantir sua praticidade. Selecione a temperatura em até 200 graus, para garantir resultados finais ainda mais saborosos e no ponto certo. Possui uma cesta inovadora e removível, fácil de limpar, que pode ser lavada na máquina de lavar louças. Além disso, a Arno garante um ano de garantia nessa fritadeira. Tudo isso faz com que essa fritadeira digital receba ótimas avaliações dos consumidores. Vamos conferir o que eles estão dizendo. Vamos conferir o que eles estão fazendo. Portanto, essa fritadeira da Arno é perfeita para você, que busca ter mais praticidade no dia a dia na cozinha, e ainda com baixo custo. Para você adquirir a sua, vou deixar o link do site aqui na descrição do vídeo, e também fixado no primeiro comentário, beleza? Eu me disperso de você, e até o próximo vídeo. Boas compras!